Dentro do hookah de vandal, tem spot Mais um bomb, mais um bomb Tava ali, tava ali Tava o bomb Esse argentino é um ratinho mano, esse Buenos Aires Vai sair voando pra cá, eu vou abrir aqui de flecha e vou bangar lá na frente Tu vai matar dois cegos, estimula o monstro Para de ir pra mim rapidinho Cegando Você foi destruído Tô vendo que bango o parto Tô... Chelsea, já foi? Já foi, cara O que? O que? Ô Polo, faz o aspas vendedor de pastel Isso ai cara É bom, é engraçado, faz ai vai Dois pastel, dois pastel de queijo Tem pastel com queijo também, tem pastel, pastel Parabéns, tá deixando amigos todos aqui Tanto olha aqui pastel, parabéns Ai caralho O que é isso? Já tomou banho junto com o time para entrosar por champions? Cara, não Mas eu sei que Pancada Les e Aspas Já tomaram junto, cara Ah pega a arma Por f**** de jogo Meu Deus, caguei Obrigado Deus, caguei muito Dá a mira e depois eu vou meio que subindo Tá ligado? De nível A rajadinha E depois sprayzinha assim Clicado, tá ligado? Nossa, a tela tá cortando Que porra é essa? Tá, sprayzinha De um pro outro Outro banco que eu gosto de fazer É... Coloco o boneco do média E ai eu ando assim Freio, mato Que no média é uma... É um boneco na velocidade saudável, tá ligado? O ando muito rápido Não acontece em jogo normal Então, que besteira Freio, matou, tá ligado? E também fico matando os bonecos de lado aqui O hitbox é diferente Então é bom as vezes Me dá uma... Aquecinha, tá ligado? E também Mais uma hein A última Vou dando uns piques neles Da parede aqui Dos dois lados Já era É isso 110 no meio da... Ah! Que isso? Meu Deus do céu, velho Dá um papo Quem está aqui agora Na minha live Você... Você é muito lindo, cara Você veio nessa terra Veio nessa terra E você é muito lindo, cara Ô linda Ô líder, né? Se não se identifica com a palavra Inclusão E sabe o que você tem? Você tem um sorriso maravilhoso Olha pra mim Sorriso maravilhoso Coisa linda, né? Dá dicas pra sair do Platya Vê tudo que eu tô fazendo Faz ao contrário Devo tá fazendo uma coisa errada Não tem essa explicação Vamo lá, gente A partir de agora O jogo de promoções e liquidações é pra você É pra um preço acessível, tá bom? Tô falando de macoia de 1 Macoia de 2 Macoia de 5 Macoia de 10 Calma aí, calma aí Tá no decisivo Calma aí, cara Vou louzada pra mim então na promoção Tá virado? Porque há de virar no prato? Te amo, Gabriela Nossa Tô comendo o pudim ao contrário, mano Ah, nossa Agora eu entendi, mano Tem que virar no prato Por isso que ele tá investido Nossa Tô comendo errado, rapaziada Já foi o pudim todo Qual? Esse corredor Essa é o mínimo Tá bom Nossa, o cara tá aí, viu? Na garagem, cara Acho que é o meu, sabia? Ela tá melhor Será? Que? Que? Que isso? Que isso? Bob, Bob Bob, o último Um enemy remaining 120? Nossa, eu perdi Não, 120 no outro tava morto Mano, eu ia ganhar essa bola Caraca, que... Que... Você é velho? Você é velho? Quantos anos você tem? Você é velho? Você é velho? Que agressividade, né? Temperatura baixa Baforei aqui Temperatura baixa Você tá bem? Não, não O cara baforou aí, pô Você tá bem? Vai 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 Ele errou, Dimas Vai a mira, Dimas Tá, Dimas Toma mais um Spoken Sombras Vai, não Quiro rushou, mano Enquanto eu esbocava aí, você não consegue matar ele Aí eu morro Fica certo, ó Tá, nem mais Spoken Entrou, mano Vai, mano Vai, mano Que isso? Cara, não é trocação franca de soco com aspas Você se garante Aceito aspas, cara Pelo amor de Deus Quando ele... Quando ele começa a falar Ah, bati é pum Soco na boca Acabou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Olha a movimentação do cara Ok Desgraçado, velho Filha da p*** Argentina do c***, velho Ok Desgraçado, velho Que desgraçado, velho Ai Ah Nossa Isso assim Me bate Me chama de... Filho da minha mãe Me fala pra voltar pra Argentina Vai, vai Gostoso Aparelei, aparelei Aparelei Um de vida 100 na Sage 100 na Sage, tá Espere a costa, espere a costa Espere a costa, muito rápido Que erro é um inimigo 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 Que aralho, Sazio, cara Que que aconteceu, cara Do nada morreu todo mundo O amigo tá voando de Spectre Borda, pula, volta, jumpa E abre e corre e pula de novo E atira e acerta tudo O cara que fica jogando Fortnite aqui no Valorant É f***, mano Tô com o dash ativado Não queita, Miká Olha, olha, olha Agora sim, eu gostei Caralho Mais um B Caralho, mano É muito virgem, velho Porque o Anderson e o Nick é maiúsculo É pra, tipo, dar um grito PAM Caralho 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 Ele vai fazer uma fobia comigo Enquanto tá na fila? Ele achou outra coisa com você Vixe, hein, Matias? Papinho, hein? Eu matei primeiro Não é impossível, tá? Mas ele pode estar olhando a trap, tá ligado? Eu vou buscar Caralho Que susto, vim Meu Deus do céu Vou botar, vou botar, né? Eu levantei a parede Vou sair, vou sair que eu tenho ult, mano Mano, você tirou Tirou ult aí? Não, não fui eu Não fui eu Fiz loucura, fiz loucura, Manito Fiz loucura, Manito Ei, não paga muito Vambora Que parâmetro Eu boto errado, Manito Raca ele Raca ele Corre Raca Raca Você não fazia parte Tomado, Cuca Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Caralho, velho Ai, mano Ele adora Que coisa linda Ele adora Ai, 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 ai Tem DD, tem DD Mais um Link, ela salva Bogo Bomb, tem que ser Não tem nem Link, esse cara tá Tem que ser Vamo